Música Mas aqui este sambinho é feito numa nota só Outras notas vão entrar, mas a base é uma só Esta outra consequência do que acabo de dizer Como sou consequência ainda até o ver de você Quanta gente existe por aí que fala tanto não diz nada O quase nada Já me até deseja tudo escala no final, não sobra nada Não deu em nada, e você pra minha nota Como eu voto pra você Vou contar como minha nota Como eu gosto de você E quem quer todas as notas Que me faça o lásito Fique sempre sem nenhuma Fique numa nota só Música 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 Música